Música O Círculo Saúde está com uma estrutura ampla, moderna e planejada especialmente para atender aos seus usuários em Farroupilha. Há cerca de três meses, a nova unidade do Círculo Saúde no município está instalada na Rua Tiradentes, a duas quadras do Hospital Beneficente São Carlos. O novo espaço conta com diversas salas para o atendimento das mais variadas especialidades que são disponibilizadas pela operadora de saúde. Agora, todo o conjunto de serviços está num único piso, facilitando o acesso das pessoas. A gerente da unidade do Círculo Saúde em Farroupilha afirma que o novo espaço foi amplamente planejado e pensado no conforto e na praticidade dos usuários do Círculo. A estrutura foi pensada pelo Círculo para trazer maior segurança no manejo dos nossos pacientes, trazendo maior qualidade nos atendimentos e segurança também, caso necessário. aqui nessa nossa nova unidade, nós temos vários serviços que na outra estrutura nós não tínhamos, posso citar aqui para você. Especialidades médicas, novidade na cidade como psiquiatria, psicologia, endocrinologia, pediatria, ginecologia e ortopedia. Estas novas especialidades na nossa estrutura se dão através de agendamento prévio, assim como médico clínico geral. Exames de laboratório também, nós fazemos as coletas de exames laboratoriais nessa nova unidade. Trazemos também novidades no centro de cardiologia. Aqui o nosso paciente, o paciente Círculo, consegue fazer todo o check-up cardiológico. Todos os exames de cardiologia que nós dispomos nessa unidade estão disponíveis para os nossos beneficiários. Exames como ecocárdio, ecocárdio de estresse farmacológico, exame de eletrocárdio, teste ergométrico, router, mapa, são únicos do Círculo. O Círculo é que tem esse serviço aqui na cidade de Farropilha. Então é uma gama de serviços na área da saúde muito ampla que os associados ao Círculo têm a oportunidade de fazer em Farropilha. Não tem a necessidade, por exemplo, de deslocar até o hospital do Círculo em Caxias do Sul, salvo se for uma situação muito mais complicada. Exatamente. O nosso paciente, a ideia de poder reformular essa nossa nova estrutura, um novo Círculo em Farropilha, como tu bem disseste, é justamente proporcionar aos nossos clientes Círculo Saúde de Farropilha essa possibilidade evitando deslocamento para as outras unidades. Na cidade, nós temos a parceria com o Hospital São Carlos, que a gente precisa enaltecer, porque o hospital consegue também atender as demandas que nós não atendemos aqui de urgências e emergências. Nesta unidade, nós atendemos pacientes eletivos, pacientes que agendam o seu horário para atendimento. E são muitos procedimentos, como você estava nos colocando também, como é que funciona isso? Tem necessidade de agendamento? Qual é a logística que vocês empregam? Sim, Leandro, é necessário. A pandemia nos trouxe esse aprendizado para evitar acúmulo de pessoas, né? E essa é uma prática que nós entendemos que devemos continuar, porque assim organizamos, o paciente vem, ele agenda, ele pode entrar em contato através do nosso telefone aqui na cidade e vem no seu agendamento no horário marcado para maior conforto, né? Desses atendimentos e, desta forma, a gente consegue também controlar o fluxo de pessoas para maior segurança do nosso beneficiário. O diretor de mercado do Círculo Saúde, Walter Barella, destaca os investimentos da operadora de saúde e declara que o Círculo vive um novo momento na região. O Círculo Saúde vive um novo momento, um momento de grande expansão, de crescimento e trazendo mais investimentos para a farroupilha e para toda a região, assim como para as demais regiões do estado onde nós atuamos. Nós saímos em 2019 de 18 cidades para 36 cidades agora em 2021. E também com investimentos muito robustos nas nossas estruturas próprias. Por quê? Porque saúde, mais qualidade é também gerar mais economia. Porque no momento que você vai no médico e ele tem um diagnóstico mais preciso, um equipamento mais atualizado, mais sofisticado, você não precisa ficar pipocando em dois, três, quatro médicos, né? Então, por isso que em farroupilha também nós trouxemos a principal estrutura de cardiologia da cidade e da região. Uma estrutura muito completa. O Círculo completa agora, dia 31 de outubro, 87 anos. Somos uma instituição que ela atua na área social. Nós também temos projetos na área sociais. Nós temos ali o Proface que atende crianças e adultos com fissura palatina, lábio leporino, né? Desde a cirurgia estética, ortodôntica, fono, psicólogo, psiquiatra. É um atendimento que vai desde o nascimento até 18, 19 anos, sem nenhum custo para as pessoas. E nós atendemos em torno de 50 municípios aqui da região. É um projeto muito bonito, um projeto muito transformador que o Círculo possui há anos. E os benefícios para quem ainda não é sócio ao Círculo, quem ainda não aderiu ao Círculo? Quais são os principais benefícios que o Círculo também oferece para as pessoas? Hoje nós trabalhamos aí com o plano individual familiar. Também temos o plano empresarial, o plano para microempresários individuais, as MEIs, atendendo aí essa nova economia, né? Que é pujante e cresce exponencialmente. Também atuamos através de alguns parceiros nossos. Em Farroupilha, o CDL, a SICS. Possuímos diversos parceiros aí na região que também comercializam o plano, né? Possuímos vantagens para as empresas, né? Para as MEIs também, onde tem uma condição muito competitiva pelo número de vidas de colaboradores, né? E dependentes. Estamos com a campanha agora de inclusão de pais, né? De irmãos, tios, sobrinhos, netos, né? Então estamos mais inclusivos aí nesse período também. E estamos atendendo nacionalmente, né? Para urgência e emergência. Então você pode sim ter um plano que ele tenha um custo regional e uma cobertura nacional. Hoje, quando você pega um plano dos nossos concorrentes que tem uma cobertura nacional, o custo é três vezes mais caro, né? Então você pode ter sim um plano regional com uma cobertura nacional. Atendemos também no litoral, chegando próximo aí da época de veraneio, né? A gente sabe que o pessoal aqui da Serra vai muito para o litoral. Então a gente tem o atendimento de urgência, de emergência, através de ambulância, de suporte e UTI móvel, né? Atendemos ali em todo o litoral até Sombrio, né? Então Capão da Canoa, Torres, Osório, ali toda aquela região ali. E a gente faz esse atendimento através da Transalva, que é o nosso parceiro, com UTI móvel e ambulância de suporte. Também é importante ressaltar um atendimento que nós implantamos antes da pandemia até, mas que veio muito a auxiliar e a mitigar as idas aos hospitais, às emergências, que é a teleorientação médica 24 horas por dia e 7 dias da semana. Então você vai ligar, vai ser atendido por um médico, por uma equipe de saúde e você pode estar no interior, estar na chácara, teve algum problema, liga, consulta. Muitas pessoas utilizando o serviço, é muito resolutivo. É um serviço também que a gente incluiu, sem nenhum custo adicional para os nossos beneficiários. Importante falarmos do conceito de plataforma, que o Círculo Saúde é uma operadora, uma operadora que tem um hospital próprio, que é referência em diversas áreas, na área cardiológica, na área de UTI neonatal, único serviço de mãos da região. Também possuímos um laboratório próprio, que trabalha com a química seca, que é mais precisão no diagnóstico. Possuímos diversos postos de coleta, possuímos saúde ocupacional, que é a saúde do trabalhador, e fazemos a integração da saúde ocupacional com a saúde assistencial. Então temos um portfólio de serviço muito completo. Também possuímos o plano odontológico, que a saúde começa pela boca, então temos o plano com uma cobertura muito ampla, que vale muito a pena. A unidade do Círculo Saúde em Farroupilha está situada na Rua Tiradentes, 45, centro da cidade. TV Serra Comunidade. Repórter Leandro Adamati. Música 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 Tchau, tchau.